Notícia do momento na net só fala isso Tu casa mais aleatório, Maira e Primo Rico Assumiram o namoro e a foto juntos postou Exatamente um mês depois que o Primo Rico separou Relacionamento de 10 anos com sua ex veio acabar Como sempre todo famoso um textão tem que postar Milhares de elogios, tanta coisa lá no Insta A gente quase até chora, tanta palavra bonita Mas aí vem um porém que muitos estavam sem saber Quando tava comprometido ele queria emagrecer Contrataram então uma nutricionista E olha a coincidência, quem cuidou dele é a Maíra Fez um mês que separou, agora postou foto junto O namoro com a Maíra assumiu pra todo mundo Engraçado que uns dias atrás o Arthur postou foto com alguém Maíra agora do nada posta com o Primo também Ainda não se sabe se houve traição e tal Falo da parte do Tiago, Arthur não é profissional Mas alguns rumores por aí já tá acontecendo Um comentário da Camila pode tá esclarecendo Pois postaram aquela frase da Shaquille e do Piquet Que foi traída e fez musicar pra rebater Num post da Camila a Monique escreveu Mulher não chora, mulher fatura E a ex do Primo respondeu Com um emoji de choro e um coração Ela curtiu o comentário, respondeu a publicação E aí será que houve galera uma traição A certeza até o momento é que ele não comia mais pão